E aí pessoal, quem o Grêmio espera colocar no profissional na próxima temporada? Os jovens da base, um a um, quem de fato poderá estar entre os profissionais na Copa Libertadores? Tem jogadores aqui que merecem a nossa palavra. César, Cidade em Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sempre há um momento na vida em que alguém vai precisar de crédito, dinheiro. Seja para pagar contas, trocar de carro, uma reforma ou até mesmo para viajar. Nesse momento você pode contar conosco da GEMpréstimos, somos correspondentes dos principais bancos. Porém, não se trata apenas de vender o crédito, mas sim ajudar você, cliente, a encontrar a melhor alternativa para o momento. Analise, pesquise e depois venha para a GEMpréstimos e sinta a diferença. Na descrição do vídeo você tem tudo sobre a GEMpréstimos. Então fale com eles, resolve esse problema. A gente sabe que a grana está curta nesse fim de ano. Gente, queria colocar para vocês algo que está sendo muito questionado. A gente fala muito em reforços. Muito em reforços, as especulações, os nomes, tudo que está sendo discutido. Mas existe um ponto no planejamento do Grêmio que passa obrigatoriamente pelo dia 2 de janeiro até o dia 25 de janeiro. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho antes disso, mas entre o dia 2 de janeiro e o dia 25 de janeiro, o Grêmio disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Campeonato que o Grêmio nunca venceu e que, neste ano, contará com os jogadores que vão fazer uma espécie de vestibular buscando uma vaga no time de Renato na Libertadores. O Renato fala entre 3 e 4 jogadores da base, ou seja, não são os meninos que estão jogando no profissional já, como, por exemplo, o Natan Fernandes, que irão subir para a série, para o time principal, para a categoria principal, para a categoria profissional, para exatamente poder compor o grupo do Grêmio. O Grêmio tem feito uma série de amistosos jogando contra equipes do Campeonato Gaúcho, equipes profissionais, jogou, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas no final de semana e teve, sim, destaques e é preciso falar aqui de muitos deles. Muitos deles. Nós sabemos, por exemplo, já citamos aqui o Iago, que sequer vai para a Taça São Paulo, que já deve fazer suporte ao grupo principal, já no início da temporada, quando o Grêmio se reapresenta. Então, quando o Grêmio se reapresentar, nós já teremos a figura do Iago participando dessas relações com o grupo, de composições de grupo. Ele, que é um volante que é muito semelhante ao Bitelo, um volante de área a área, muito rápido, que chega dentro da área, que faz gols, mas que também tem composição defensiva. Para mim, um jogador que tem tudo, tudo para ser um jogador muito útil no Grêmio. O Iago já nem participa da Taça São Paulo. O time que jogou contra o Brasil de Pelotas teve o Cássio, goleiro, que foi destaque, um goleiro que não é muito alto, jogou no Internacional há muito tempo e agora é o titular da posição. O Igor, o João Lima, o Vieri e o Wesley. O Wesley Costa, vocês conhecem bem, jogou alguns jogos do profissional, jogou, se não me engano, contra o São Paulo. Inclusive, tem um erro contra o São Paulo, mas não tem nenhum tipo de coisa ruim contra isso. O Igor Serrote é um lateral que está evoluindo. No time reserva joga o Cristiano, que também é muito bom. O Hugo Reserva do Wesley, na lateral esquerda, é o Zé Guilherme, que também é um jogador interessante. E o meio campo do Grêmio começa com o Araújo, que também já esteve no time principal, e o Xerón. Xerón era meia. Era meia. E agora, o Ayrton Fagundes, o treinador do Sub-20, colocou ele, deu um passo para trás. Ele é um jogador muito técnico, muito técnico, mas não é um meia de intensidade. Não sei se ele consegue fazer essa função, mas é habilidoso, é inteligente, tem que melhorar um pouco a taxa de trabalho e, obviamente, essa evolução. Para jogar no profissional, obrigatoriamente vai ter que andar mais no campo. Obrigatoriamente. Hoje é essa a realidade dos jogadores. E aí vem os dois destaques do time. O Alisson, que é um pé esquerdo, que joga aberto pelo lado direito, e o Gustavo Gomes, que é um pé direito, que joga aberto pelo lado esquerdo. No meio deles, Jefinho, o canhoto, habilidoso, jovem ainda, que todos esperam ser a grande atração da Taça São Paulo. Então, os destaques da equipe são os extremos e o centro técnico do time é o Jefinho. E na frente, o Grêmio tem um centroavante, típico centroavante. O Jardiel, goleador, goleador. A bola bate nele e vai pra dentro do gol. É um negócio impressionante. Ele tem o cheiro do gol. Ele tem o cheiro do gol. Precisa evoluir muito? Precisa. Muito. É muito verde ainda. Mas é um jogador que vai ser observado muito na Taça São Paulo. Eu diria que, deste time aqui, todos têm chance de subir. Todos têm chance de subir. A gente sabe que não vão subir todos. Dois, talvez três. Mas todos, de alguma maneira, vão estar jogando a Taça São Paulo com o olhar do Grêmio. O olhar do Grêmio, pra eles, é exatamente os jogos que eles vão fazer. E eu espero, e acho que do meio pra frente, todos eles podem vir a compor o grupo principal. A gente sabe que não vão subir todos de uma vez. Mas o Alisson, o Jefinho, o Gustavo Gomes e o Jardiel estão com a porta aberta. Estão com a porta aberta. É preciso entrar na porta. É preciso mostrar isso. O time reserva, como eu disse, tem o Cristiano e o José Guilherme. Tem o Arthur, conhecido também goleiro. Tem o Atos e o Carelli como zagueiros. E a dupla de volantes tem um jogador que merece também a nossa avaliação, que é o Lucas Camilo. O Lucas Camilo é, talvez, o jogador da base do Grêmio mais convocado. Mais convocado. É um jogador que tem, nas convocações, uma característica. É um jogador que atuou agora no Campeonato Mundial Sub-17. E é realmente um atleta que merece muito a nossa avaliação, o nosso cuidado, o nosso olhar. Jogou ao lado dele o Kaique. E aí o trio de meias teve o Luiz Eduardo, o Breno e também o Leandro. E o Paraguai, o Fred, foi o centroavante. A gente aqui tá, e pode dar palpite, tá? Eu acho que o Gustavo Gomes e o Alisson, pelo tipo de jogo e pela forma como atuam nesse 4-2-3-1, acabam sendo naturais jogadores pra estarem no time principal. O Jefinho também é, apesar do centro técnico, mas é um jogador que acho que precisa ainda de dar confiança de um grande jogo. Se ele for muito bem na Taça São Paulo, pode apostar. O Renato gosta desse meia que bate no gol, que chega na frente, que é habilidoso, que prende a bola, que bota o pé, como os grandes meias que o Grêmio já teve na sua história. Ele é um jogador desta característica, de ser um construtor, de bom passe, de muita habilidade, mas precisa dar aquele ponto, aquela amadurecida no sentido de físico até. Então não se pode cobrar tanto. Mas a porta está aberta pros quatro. Pros quatro. Quem entrar bem na Taça São Paulo vai aparecer no grupo de cima. Todos eles têm chance. Vamos torcer que muitos consigam isso, e que o Grêmio consiga mais uma vez fazer essa roda girar, colocando jovens jogadores no time principal pra resultado técnico e também resultado financeiro. Cesar de Cidade e Dia, sou aluno de Grêmio, aqui no YouTube.